Paulinho, Rocha e Ana estão cada vez mais em casa, em Portimão. Não é a nossa terra, mas é como se fosse. No final dos jogos toda a gente se junta. Quando a gente ganha é muito bom, quando perdemos cada um bem à sua vida. Mas é muito bonito, os adeptos juntam-se com os jogadores, os jogadores com os diretores, o treinador também um bocadinho. É uma autêntica família. Esta época a Ana ficou ainda mais ligada à família portimonense. Tudo começou com uma chamada do treinador da equipa. E a pergunta dele foi, olha, tenho um trabalho para ti. Ficaste um bocado surpreendida. Completamente. Na altura ainda não. Um trabalho para mim, eu disse, pronto, está bem, então. Então vais trabalhar para a sede, vais trabalhar para o portimonense. Então, mas espera lá. Aí é que eu fiquei surpreendida. Mas vou trabalhar para a sede? Vou trabalhar para a sede. Como? Vai ficar a tua responsável pelo futebol. E eu comecei a pensar, calma. E se o Paulo não se sente bem? Paulinho ficou tão surpreendido quanto a mulher. E eu, quando ele me ligou, fiquei um bocadinho, a Ana no futsal. Mas depois, a gente conversou, os dois, ela conversou comigo. E é óbvio que fiquei contente, porque ela queria trabalhar. E praticamente foi como juntar o útil ao agradável. O dia-a-dia de Ana passou a ser uma autêntica correria. É chegar à sede, é ligar com o computador, e-mails, associações, federações, receber e-mails, marcação de jogos, adiamento de jogos, reuniões com a federação. Todo dia é isto. Inscrições de atletas, transferências, exames médicos, marcações de exames para uns, pavilhões, tudo. Ao final da tarde, chega a hora de mais um treino para Paulinho. Para Ana é a altura de colocar Pedro Moreira a par das novidades. Mita! Olá, Ana, tudo bem? Tchau. Olha. Tivemos uma reunião na federação. Ok. Olha. Quer ver? Novas regras, calendário. Relativamente ao Viseu, já preparaste as coisas para a viagem, o hotel, a convocatória, também já te mandei para o e-mail? O line-up, fiz o preciso da data de nascimento de cada atleta. Eles pediram a data de nascimento, uma série de coisas. Paulinho até agradece esta nova função da companheira. Agora a cobrança dos adeptos é repartida. Antigamente era só a mim que me cobrava, agora já também cobram a Ana. Nada. Nada a ver a mim com a Ana, não é? A mim cobra muito mais, mas faz parte da adrenalina. A adrenalina de Paulinho duplicou a meio desta época, quando recebeu a braçadeira de capitão. O que era antes estou a ser agora, sou o Paulinho, o mesmo. Ajudo quando posso ajudar e tenho que ajudar. Não tenho que dar na cabeça a ninguém porque eu não mando nada, apenas ajudo e tento que a equipa esteja sempre preparada para os nossos desafios. E que desafio tem sido esta passagem por Portimão? Quando dou por mim, parece que corre na veia. Nós iniciámos isto a dizer assim, vamos ter uma política. Chegámos a casa e não falámos de futsal. É impossível. Depois nos jogos, por mais que eu tente ser uma pessoa normal nos jogos, não consigo. E é muita coisa. Vive-se muito o futsal. Depois a cidade também é pequena. As pessoas gostam muito do futsal. Fica anotada a ligação de Paulinho Rocha e Ana ao Portimonense. Esta paixão promete ser motivo para mais apontamentos.